Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Estas palmas são, através do António, todas para o Manel. Pedir à Carolina que passasse, se pusesse aqui uma fotografia. Isto são muitas das pessoas que o Manel tocou no TEDx ao Porto. Nos últimos seis anos, esta é a 6ª edição, isto faz parte, são fotografias das pessoas das últimas 5 edições, pessoas que ajudaram a montar este evento, mas acima de tudo pessoas que o Manel influenciou positivamente, ajudou-nos a querer fazer um evento ambicioso, ajudou-nos a querer chegar a ser um dos maiores TEDx do mundo. O Manel era uma pessoa que, como muitos de vocês saberão, tinha muitas particularidades. O Manel, temos algumas histórias engraçadas, era aquela pessoa que, depois de ter criado a página no Facebook, se queixava que nenhum dos amigos dele publicava nada, e então nós percebemos que ele só via o feed dele, isto é, estava constantemente atento ao feed dele, e não percebia que tinha de ir à home page para ver o que as outras publicavam, por isso ele estava chateadíssimo com isso. O Manel foi aquela pessoa que nos levava a fazer reuniões TEDx ao Porto, a beber um gin tónico no Best Hotel. O Manel era aquela pessoa que, quando algum de nós tinha algum problema, ou precisava de contactar alguma marca diretamente, pegava no telemóvel, pegava naquela capa gigante de cartões de visita que ele tinha, ia logo à procura do contacto e fazia a chamada naquele preciso momento. Quem quer que fosse, um amigo distante, tinha um à vontade gigante que nos transmitia. O Manel era aquela pessoa que dizia que gostava de nós, que nos abraçava quando nos via, e era um abraço sentido, não era aquele abraço, três palmadas nas costas e depois leva assim um ligeiro empurrão, era aquele abraço em que sentíamos o calor dele. O Manel ensinou-nos que não havia limites, que quando começávamos a construir uma edição TEDx ao Porto, não devíamos ter medo de ser o maior evento do Porto, o maior evento do país. Ele dizia-nos, e eu isto conto com alguma piada, porque nós ficamos a olhar para ele feito espardos, quando nos disse que TEDx ao Porto ia ser maior que a Red Bull Airace. Nós aí, obviamente, questionávamos um bocadinho, mas ele tinha este sentido, trabalhava com este propósito, trabalhava com o propósito de nós sentirmos que este evento pode ser o melhor evento do mundo, se for dirigido com a paixão que ele nos transmitia. E uma coisa que eu também acho que nós aqui no Norte adoramos o Manel é que ele dizia palavrões como um homem do Norte. Por isso, aqui está a nossa homenagem ao Manel Sejás, o grande homem. Eu acrescentaria mais duas coisas. O Manel era provavelmente a pessoa com o pensamento menos convencional que eu já vi. Quando nós lhe fazíamos uma pergunta, tínhamos uma dificuldade, a resposta, invariavelmente, tinha que ser uma coisa que nunca ninguém tinha pensado antes. Era original, verdadeiramente original. Nem sempre execuível, mas isso não interessa. Só outra questão. É impossível pôr em palavras ou em ações o quanto a sua vida tocou nas nossas vidas. Na equipa, em nós particularmente também, mas em toda a equipa, em todas as pessoas que já fizeram parte do TEDx ao Porto, e todas as pessoas, milhares de pessoas que já viram o TEDx ao Porto em pessoa, como vocês aqui hoje, ou que já viram online, e são dezenas e dezenas e dezenas de milhares, mas isto obviamente é, comparando com toda a projeção que ele tem, uma parte, uma componente, e para nós é uma componente importantíssima também das nossas vidas. É difícil estar aqui sem ignorar completamente aquilo que ele dizia de Não chorem por mim. Não esqueçam, uma vez, a última vez que nós estivemos em casa do Manel, num jantar de Natal, e eu lhe disse três ou quatro as neiras bem mandadas. Eu disse, agora vou dizer o que... Eu lhe disse a ser as as neiras, não as as neiras, não peçam isso. Eu lhe disse, eu não estou morto! Eu estou aqui, olhem para mim, não olhem para mim como se eu estivesse morto. Não olhem para mim como se eu estivesse... Com um caro de pena. E isso é o principal que nós temos de trazer para as nossas vidas da vida do Manel. Acho que em relação a... Peço perdão. Agora, se calhar, passávamos para a parte de housekeeping, Norberto. Iamos falar agora que terminamos este painel, já se alongou um bocadinho, justamente, se alguém merece trazer ao Manel. Nós vamos ter agora também, antes do Norberto fechar, queria apenas dirigir para vocês irem ao Experience Lab. A Saja vai estar a oferecer gin tónicos a partir de agora, para as pessoas começarem a descontrair, descomprimir. Foi um painel um bocadinho pesado. Temos também cupcakes, temos marcas a mostrar serviços, a abrir contas. Temos também a Photobooth, que está a tirar fotografias grátis do evento. Por isso, passem rapidamente no Experience Lab. Divirtam-se um bocadinho lá. Coffee break também vai acontecer lá em baixo. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Estou? Duas ou três notas. A primeira é, temos uma notícia, infelizmente, negativa. O José Alberto Carvalho não vai poder estar connosco hoje à tarde. Houve um problema em família e, portanto, ele, por força maior, não vai poder estar connosco. E devido ao facto também de nós estarmos atrasados, bastante atrasados neste painel, vamos fazer o seguinte. Vamos começar o próximo painel com quarta hora de atraso. Ou seja, em vez de começarmos já às cinco e meia, vamos começar às seis meses ao quarto. Em princípio, esperamos tentar conseguir terminar à mesma hora. Dois pontos, agora voltando ao Manel. Primeiro, ele deixou-nos uma mensagem muito simples, no TEDxOport em 2014, e que foi Gosto muito de ti. E essa mensagem, assinada através de um abraço fantástico, que ele sabia dar abraços peito com peito. O Nilton que o diga, que houve ali uma brincadeira no palco, o Nilton. O Nilton estava ali, agora, onde é que eu faço? Para qual é que me mexe? Esta é a minha vista, me vingar de ti. Ele deixou-nos muito esta mensagem de nós temos que, acima de tudo, lidar com os nossos sentimentos, porque, ainda por cima, é gratuito. Nós estamos nesta fase toda de crise, de recessão e por fora, mas isto é algo que nós conseguimos fazer, sem qualquer custo, e nós conseguimos fazer como uma projeção para a nossa vida. E, portanto, lá fora, vocês quando eles chegarem ali fora, vão ter uma pequena surpresa. A surpresa não é para vocês, lamento. A surpresa é para vocês pegarem naquilo que vos está a ser dado, e oferecer a outra pessoa, e dizerem que gosto muito de ti. Lamento. Desculpem, repito. Não é para vocês, é para pegarem e darem a outra pessoa. A oferta, o valor está na oferta, não está no que vocês receberem. E, finalmente, sem mais demoras, para nos levantarmos e sairmos, vamos passar, e podemos levantarmos ao mesmo tempo, sair a música preferida de Manel, Journey Don't Stop Believing. Living in a Lonely World She took the midnight train going anywhere